O que é que tem? Boa noite! Boa noite! A maior zona populacional de Manaus que é a Zona Leste. Eu jurei na minha quadra que eu ia falar só dois minutos e meio. Então eu só quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a colocar a grande família hoje aqui na Avenida. Dos meus 38 anos de carnaval, talvez tenha sido o carnaval mais difícil da minha história. Mas a Zona Leste, ela é guerreira. Ela pertence a um povo que ama a cultura popular. Nós não somos pobres, nós somos ricos. Ricos de amor, ricos de samba. E é isso que nós vamos mostrar agora. Eu quero apresentar para você, sempre de conversões e para você de casa, o futuro a Deus pertence. E é esse futuro que eu te apresento agora. Alô meu diretor de bateria. Alô meu diretor de harmonia. Alô meu diretor de selo e portando o verão na comissão de frente. Alô meu diretor de bateria. Alô, 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 alô Grande família. Grande família. Grande família. Grande família. Meio foi que disse sobre a Sérvia. Caiu do terra ao meu, homem kaldou, mudando do pente, eu viajou Cereguam a matéria à terra no Cado siwe Em concentração de Jerusalém, Santa Sérgio Caiu do terra ao meu, homem kaldou, mudando do pente, eu viajou Cereguam-na de vida, citta de família, eu viajou Eu ésMY saiba que, Giovanni, pode amar meu, Senhor Em uma derrota ao meu caso O Correio Quem na terra é meu, que o bocadão direto Amém. 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 Amém.